Saí de casa, eu coloquei aquele mel de, como que diz? Propolis. Propolis. Propolis não é aquele doce, não. Propolis é amargo aquele. Amargo, amargo. Coloca aqui. Na hora de volta, eu coloco aí. Depois eu lavo a mão com álcool, entendeu? Máscara sai. Na hora de dentro de carro, nem máscara. Academia, nem máscara. Na hora de conversar, eu máscara. Eu não aguento a mão. É a minha idade, nem sabe como é, né? Então, realmente eu viajo a São Paulo, Brasília, Goiás, mas eu não pego nada. Coloca quantas gotas de propolis todos os dias? Mais ou menos, desse tamanho, só um centímetro mais ou menos. É aquele própolis cremoso, né? É aquele cremoso, não? Não, aquele é meio amargo. Farmácia vende. Acho que é um pouco mais caro, mas não é tão caro. Farmácia vende. Aí só toma de manhã e de noite. É. Uma coisa acontece assim, garganta, uma coisa acontece e coloca. Na hora de botar na casa, coloca. Aí protege, né? Porque entra tudo isso, né? Aí uma garganta, né? Nariz, mentão. Exatamente, liga, né? Então, mata. Isso é muito bom, sabe? Então, realmente, é tratamento da raiz. Agora, comida. Tem que ter equilibrado, sabe? Equilibrado. Por exemplo, feijão, tem que comer feijão. Batata, tem que comer. Congomero, alga, certo? Peixe, verdura. Essas coisas vão ser equilibrados. Claro que vão comer pouco de carne, não sei o que. Então, são equilibrados. Eu acho que vai, entra, mas não fica. Por exemplo, eu tinha dois de garganta, dois de cabeça, mas está fazendo isso. Um dia, dois de dia. Outro dia, já está de manhã. Agora, tem que tomar sol. Muita gente mata isso. Vitamina, se não dá sol, vitamina D, toma, né? Não é isso? Sim. Toma sol, tem que tomar sol. Aliás, eu tenho que tomar sol também. É, 65, 70 anos, perto disso, assim, depois disso. Tem que ter vitamina D, vitamina C. É, como chama outro, é ômega 3, né? Diariamente, eu come banana. Banana, ovo, banana mesmo. Eu come muito por dia, um, dois. Está com fome, eu come banana.